Amar alguém com síndrome de Down é aprender a amar a simplicidade e a exercitar uma grande dose de empatia por alguém diferente de você. Não existe nada igual. O amor verdadeiro jamais perderá tempo contando cromossomos. Todos somos iguais e devemos buscar o amor, a felicidade e a compreensão. Aproveite a oportunidade em sua vida de aprender um pouco mais com alguém cheio de sabedoria. Às vezes, nós só precisamos que o diferente nos ensine como é simples viver. 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Inspire-se e faça a diferença. Uma homenagem da Prefeitura de Cianorte e Secretaria Municipal de Educação.